Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Srs. Embaixadores, Srs. Deputados, caro Henrique Barão Crespo, meu colega Dr. Emílio Rui Vilar, questantes pessoas que vão intervir nesta conferência, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que a Fundação acolhe e apoia mais esta iniciativa do Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e por isso felicito o professor Paz Ferreira, quer pelo desenho do programa, quer pela oportunidade de celebrarmos os 30 anos de adesão à União Europeia. Com a assinatura do Tratado de Adesão, Portugal regressou à Europa, o novo destino estratégico nacional, reencontramos-nos com a história voltando à fronteira do século XV. Trinta anos depois, as razões para celebrar permanecem, mas as dúvidas e as incertezas sobre o projeto europeu, como muito bem diz o título desta conferência, ensombram a Europa. A União Europeia vive tempos muito difíceis, caracterizados por um longo período de fraco crescimento da generalidade das economias dos países que a integram, a par de um enfraquecimento da coesão económica e social. Assistimos neste período a um aumento muito significativo do desemprego, como há muito não conhecíamos, e a uma quebra no rendimento das famílias, em especial de menores rendimentos, com o agravamento da desigualdade. Relativamente à situação portuguesa, importa salientar que o programa de ajustamento teve alguns efeitos positivos, permitiu corrigir o desequilíbrio externo corrente em relação ao PIB, que desde o início deste século, até essa altura, até ao início do programa de ajustamento, situava-se à volta de 10%, e que nos últimos três anos, apresenta um ligeiro excedente. As exportações, também em relação ao PIB, representam hoje mais de 40%, quando em 2000 se situavam pouco acima dos 20%. De 2005 a 2015, os custos unitários de trabalho na indústria reduziram-se mais de 5%, sendo Portugal um dos países com níveis salariais mais baixos em termos europeus. Por outro lado, o déficit orçamental em relação ao PIB situou-se em 2010 em perto de 11% e a estimativa atual para este ano aponta para um déficit à volta dos 2,5%. Portugal fez, pois, nos últimos cinco anos, um notável esforço para obter o equilíbrio externo e para sair de uma situação de déficit público excessivo, o que será conseguido este ano. O desemprego, que em 2000 era inferior a 5%, na fase inicial do programa de ajustamento, em 2011-2012, elevou-se de 12% para perto de 17%, mas já hoje se situa em 10,5% o que revela uma apreciável flexibilidade da nossa economia, mas também uma resiliência dos portugueses que, por um lado, não devemos subestimar, mas que também não podemos, de que não podemos abusar. Este esforço teve, no entanto, como referi, consequências quer na mobilidade social, quer na desigualdade. De acordo com os resultados de um estudo recentemente publicado e coordenado pelo professor Carlos Farinha Rodrigues, O aumento das desigualdades é um fenómeno que se tem verificado nas últimas décadas em todo o mundo desenvolvido, sendo Portugal um dos países mais desiguais da Europa, segundo o índice de Gini. Na zona euro é na Europa do Sul, nos países bálticos e nos dois mais recentes membros da União Europeia que se registra a maior desigualdade na distribuição do rendimento e a mais elevada taxa de risco de pobreza. Por isso impõe-se adotar políticas públicas que ajudem a inverter este ciclo ininterrupto de aumento da desigualdade, apostando fortemente na difusão da educação, no incentivo à geração de conhecimento e recorrendo naturalmente à política de rendimentos. Por outro lado, assistimos ainda na Europa a um impressionante fluxo de refugiados que lança um complexo desafio aos principais atores e instituições para que seja dada humanitária resposta a esta dramática crise. É com orgulho que saliente Portugal, que em Portugal todos os partidos representados no Parlamento apoiam uma política generosa face aos refugiados e embora os dois mais à esquerda critiquem duramente as políticas económicas e sociais na área do euro, não temos partidos anti-europeus. Finalmente, vivemos ataques recorrentes à paz na Europa, que geram uma sensação de medo e de insegurança como a ameaça terrorista deslocalizada se encarrega de materializar. Serão necessários muitos anos para eliminar as consequências destas múltiplas crises que afetam a Europa e de que o Brexit é a última chamada para não persistirmos nas mesmas respostas. Vivemos sem dúvida um período politicamente muito desafiante, em que o espaço de decisão dos Estados se encontra muito condicionante, com crescentes e perigosas forças políticas emergentes de cariz populista e xenófobo, que é urgente contrariar. Devemos construir caminhos de futuro que assegurem que o projeto que nos une conheça um renovado impulso através da adoção de políticas económicas e sociais mais visionárias e estimulando, do mesmo modo, uma maior participação e envolvimento dos cidadãos europeus. Para que a Europa pós-alargamento, pós-moeda única e pós-crise financeira continue a ser a referência de progresso que inspirou tantos europeus, é necessária uma mudança radical nas prioridades políticas, bem como um funcionamento mais efetivo da arquitetura institucional. Mais representatividade democrática no Parlamento Europeu, mais poder executivo na Comissão, maior solidariedade nas políticas a definir pelo Conselho Europeu, sou pena de cairmos num bloqueio paralisante. Uma verdadeira crise de ação coletiva que apenas se resolverá com a transferência para a União Europeia das tarefas que nenhum país isoladamente pode resolver, assim como dos recursos financeiros necessários para as executar. A mutualização e a solidariedade entre os europeus apenas será possível quando tomarmos consciência de que mais do que interesses circunstanciais partilhamos um destino comum. Devemos reescrever o sonho europeu de forma a promover a afirmação do projeto europeu como um projeto de paz, de inclusão social e de tolerância pela diferença. No curto prazo, não devemos abandonar o plano de salvar uma geração inteira de europeus que, tendo crescido com a liberdade de circulação na Europa, assiste agora ao fechar dos horizontes de trabalho e das oportunidades, o que também contribui para a radicalização de muitos jovens. Devemos ativar mais intensamente os programas já existentes, combatendo os flagelos do desemprego jovem e do desemprego de longa duração, que, aliás, as atuais políticas europeias já contemplam. A Europa é, neste momento, a única zona do mundo que cresce muito pouco. Ao contrário dos Estados Unidos, a Europa não tem uma política ativa de crescimento e emprego. Basta constatar que as taxas de desemprego dos Estados Unidos e da União Económica e Monetária assumiam um patamar semelhante, superior a 9% no deflagrar da crise, no período inicial da crise, e hoje a taxa de desemprego da Europa é da ordem dos 10% e nos Estados Unidos já é inferior a 5%. Para isso, como têm defendido alguns dos nossos responsáveis políticos, urge promover uma coordenação das políticas económicas dos Estados e reforçar o orçamento europeu ou criar um orçamento para a zona do euro, de forma a corrigir e compensar as assimetrias que resultam de uma União Monetária. Alternativamente, o ESM, o European Stability Mechanism, poderia cumprir tal missão como, aliás, prevê o seu ato constitutivo. A solidariedade financeira, por outro lado, deveria ancorar-se na riqueza produzida em resultado da integração europeia e não na riqueza de alguns Estados de forma isolada, estabelecendo-se um nexo direto entre os recursos disponíveis e os benefícios e custos da integração europeia. Na zona euro, as diferenças dos modelos económicos entre os países são tão grandes que apenas uma União de Transferências permitirá que o sistema funcione de maneira integrada, equilibrada e convergente. Como alertou a Habermas, a imposição de políticas de austeridade não irá eliminar os desequilíbrios existentes, antes os agravará. Apenas uma política económica, fiscal e social comum, em estreita articulação conjunta, poderá ultrapassar estas diferenças a médio prazo. Qual o futuro da nossa Europa? Qual deverá ser a resposta dos Estados-membros e dos cidadãos europeus a todos os desafios que têm sido colocados nos últimos anos ao processo de integração europeia? Estou certo que o debate e a reflexão que hoje terão lugar irão levantar pistas para o caminho que temos que percorrer, assim se respeitando os princípios que deram origem à construção da Europa. É fundamental relançar uma nova vaga de esperança que supera as divergências que nos separam e recupera os valores fundamentais dos tratados fundadores que tornaram possível que a Europa tenha a melhor qualidade de vida do mundo e se afirme, como desejamos, um espaço de tolerância, de paz social e de resistência à tirania e à teocracia. Muito obrigado. Sr. Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, caro Dr. Artur Santos Silva, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Srs. Embaixadores, Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, Sr. Presidente da Relação de Lisboa, Sr. Embaixadores da Gulbenkian, Dr. Emílio Rui Vilar, Dr. Isabel Mota, caros oradores, caros amigos, caros participantes nestes dias de jornada europeia. Eu, enfim, queria começar por agradecer profundamente à Fundação Gulbenkian todo o apoio que deu a esta iniciativa. A Fundação Gulbenkian tem, aliás, um historial de grande debate sobre a União Europeia. Nos anos 70, realizaram-se aqui grandes conferências sob a égide do professor Paulo Piti Cunha, a quem presta aqui a minha pública homenagem, que teve um papel decisivo na reflexão no período pré-decisão e continuou a ter ao longo destas décadas. Ao Dr. Artur Santos Silva, ficamos também a dever esta excelente intervenção que colocou e nos situou perante a problemática e, como o dia de trabalho é longo, vou ser praticamente telegráfico naquilo que quero dizer. Bom, o Dr. Artur Santos Silva já sublinhou o momento peculiarmente grave em que esta conferência decorre. Julgo que, apesar de termos logo identificado este título possível de luz e sombras na União Europeia, não pensaríamos que as coisas estivessem, digamos, tão complexas como estão neste momento e não só por força do que acontece na Europa, mas, obviamente, por força do que acontece noutras latitudes. Há cinco anos nós celebramos como iniciativa deste tipo os 25 anos da União Europeia. Na altura publicamos também um livro chamado 25 anos na União, 125 opiniões, em que várias das pessoas aqui presentes, por exemplo, o Dr. Rui Vilar, expressaram a opinião que os portugueses tinham em relação ao fenómeno de integração europeia. É curioso pensar, na mesma altura fizemos uma sondagem sobre o sentimento dos portugueses e voltamos a fazer este ano esta sondagem, este ano as brochuras, amanhã o responsável por a euro-sondagem, o Dr. Rui Oliver e Costa, virá aqui explicar alguns aspectos, mas esta sondagem dá alguns pontos que nos alegram, digamos, um primeiro é o de o grande apoio ao acolhimento aos refugiados, em que 73% das pessoas se manifestam favoravelmente. Depois, uma resposta relativamente surpreendente, que é a questão de saber se Portugal deve continuar no euro, sim ou não, em que apenas 6,7% pensam que Portugal deve sair do euro, o que é um número muito mais baixo do que era há 5 anos, quando andava nos 20 e tal por cento essa reação ao euro. Não deixa de ser curioso, no meio de todas as crises, como é que sobreviveu desta forma a ideia do euro e de manter a luta pelo euro. Depois encontramos, como já encontrávamos há 5 anos, mas de uma forma muito mais acentuada, uma rejeição das políticas de austeridade. Enfim, há outros aspectos, mas não temos tempo agora para isto. Aquilo que vamos fazer nestes dois dias é completado, por outro lado, por um livro intitulado União Europeia, Reforma ao Declínio, que já está à venda na livraria aqui da Fundação Gulbenkian e que reúne um conjunto de reflexões do mais elevado nível e muito úteis para nos situarmos neste momento. Durante estes dois dias queria assinalar ainda que serão entregues os Prémios Medeiros Ferreira, um prémio em homenagem à memória do Ministro dos Gossos Estrangeiros, que preparou o pedido de adição de Portugal às comunidades europeias, então, e o Prémio Paulo Pito e Cunha, justamente para homenagear o Presidente do Instituto Europeu, que nos inspirou desde sempre e que continua a ser uma voz muito relevante e um símbolo do europeísmo reflexivo, do europeísmo crítico, quando necessário, entre nós. O tempo que temos para trabalhar é muito curto e, por isso, desejando-vos uma boa jornada, termino por aqui e aí tem um símbolo do espaço também tem um símbolo do espaço